tá cantando na cara do azulão solta galera viu a cara do macho aí e o macho é cabuloso viu só o pé lá vamos fazer um vídeo aqui pra vocês verem o negócio a loucura do azulão ó ó ó que espelho ó ó ele viu ó ó ó o melão que tem mais ó pega na própria linha é muita onda tá doido E aí galera como é passar em procedência estressado aí né estressado só guarda a roupa e você nunca faz